Eu sempre gosto de contar aquela história, né, dos três pedreiros que estão construindo a mesma obra e pergunta pro primeiro pedreiro o que você faz e ele diz, eu faço um muro. Esse cara, ele tá meio de mal com a vida, ele tá meio, ele tem um trabalhinho, um job que alguém contratou ele pra fazer, pergunta pro segundo pedreiro o que você faz e os dois estão fazendo a mesma obra, mas o segundo, ele fala assim, eu construí igrejas. Então esse segundo, ele já tem uma carreira, ele já tem uma especialidade, ele é um pouco tecnicamente melhor do que aquele primeiro, ele já acorda um pouquinho mais percebendo que ele tá aprendendo, então ele enxerga mais coisas que aquele primeiro pedreiro. E aí quando você pergunta pro terceiro pedreiro o que você tá fazendo, o que você faz, ele responde, eu construo a casa de Deus. Eu acho que ao mesmo tempo em que a gente tem dias, né, que a gente às vezes cansa, às vezes a gente chora, se sente injustiçado, também tem dias que você chega em casa e fala assim, hoje foi demais, hoje o que eu fiz no meu trabalho, eu faria pro resto da minha vida. Trabalho, família, família, trabalho. E que existe um trabalho divino no corre nosso de cada dia. Olá senhoras e senhores, estamos começando mais uma temporada do Santa Correria, eu sou Marcos Pianges e do meu lado o João Branco, o arquiteto, o desmarqueteiro favorito desse Brasil. Grande Pianges, papai pop, o autor de livros que vendem aos milhões, camarada, como é que você tá? Que saudade! Saudade, irmão, saudade, muito feliz de estar novamente nesse projeto maravilhoso, em que a gente tem a chance de conversar com pessoas que valorizam a família, valorizam o dia a dia de um trabalho mais conectado com a sua verdade, e com a possibilidade de encantar o mundo, deixar o mundo melhor pros outros, né João? Coisa boa, 2024, meu irmão! Promete! Agora, como é que foi suas férias, hein? Entre uma temporada e outra, o que rolou aí? Eu tava conversando com você em off, né, que eu às vezes sinto que eu vivo de férias, eu tenho um amigo meu chamado Marcelo Stiffman, que eu gosto muito, e a gente já conversou, trabalhou junto muito tempo, até hoje a gente trabalha um pouco junto, e eu digo pra ele, cara, que o meu objetivo de vida era ter uma vida em que eu fizesse o que eu gosto de fazer mesmo, e acho que durante esses meus 40 e tantos anos, eu consegui meio que conduzir a minha carreira pra ser uma carreira em que eu faço coisas que eu sou feliz, então quando eu subo num palco e dou uma palestra, eu me sinto super feliz e energizado, e quando eu tô aqui com você, eu me sinto feliz e energizado, quando eu faço às vezes um trabalho com uma marca que acredita no que eu acredito, eu me sinto feliz e energizado, eu gosto de olhar pra trás e dizer, cara, consegui construir uma carreira que faz com que eu faça coisas que eu acredito, que melhora a vida dos outros, e que me energiza, né, então eu não considero muito que eu faço trabalho, né. Imagina, cara, como assim? Eu me sinto meio de férias, eu me sinto meio de, sabe, meio de passeio, de desfrute. Eu vou confessar que eu tenho uma relação, mas quando você me fala assim, você faz o que você gosta, João, vou te confessar, que metade de mim fala, faço. A outra metade de mim fala, preferia não fazer. Adoro isso, adoro isso. Mas a metade de mim que fala, gosto, na verdade não é porque gosto, porque é fácil, não é porque gosto, porque é gostoso, é gosto porque me sinto útil, me sinto fazendo o que eu devia estar fazendo, me sinto falando, é isso aí, tenho uma sensação de dever mais do que de ser gostoso, sabe? Então, vou confessar que é uma relação com o trabalho, assim, ainda de... Nesse meio do caminho. Eu confesso assim, às vezes eu tenho que pegar um avião, ir lá pro interior e pegar seis horas de carro, isso dá um desgaste físico. Mas depois da palestra, sabe, de conversar com as pessoas, de ouvir os feedbacks, de ver as marcações no Instagram, eu digo, cara, que massa. Quando vem uma pessoa e me diz assim, você mudou minha vida hoje, eu olho bem no olho dela e digo assim, então foi por isso que eu vim. É isso. E eu penso assim, talvez as 800 pessoas, 799, talvez, saiam de lá sem impacto, espero que não. Mas quando uma pessoa vem e me diz assim, cara, você mudou minha vida hoje, eu olho pra ela e digo, que bom que você me falou, porque foi por isso então que eu vim. Já valeu a pena. E aí meio que é o, assim, né? Esses dias me perguntaram, o que você faria se você pudesse se aposentar financeiramente? Eu ia dizer, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu acho que eu faria igual. Eu teria a mesma vida. Ontem eu tava dando boa noite pras minhas filhas, sabe? Tava deitado lá na cama com elas, a gente dando risada junto. A gente viu um programa que a gente gosta de ver, que se chama O Chão é Lava. Eu também assisto. Que a gente adora ficar vendo as equipes e imaginar como que a gente caminharia naquele desafio do Chão é Lava. Então é uma delícia, cara. Eu amo de verdade, assim, poder estar hoje com a minha idade. E eu sei que em alguns momentos da minha carreira, eu chorei por dificuldade. Eu chorei por não ter dinheiro. E, sabe, fiquei brabo quando eu fui desrespeitado no meu trabalho. Fiquei muito indignado quando eu sofri algum tipo de injustiça, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Quando eu tive que engolir sapo, acho que eu engoli muito sapo. Acho que eu fiz sopa de sapo várias vezes. Eu fiz uma sopinha e cortei o sapo para o sapo ficar mais gostoso. Mas acho que a gente passa por esses momentos de dificuldade para justamente conseguir, ao longo da vida, chegar lá nos 40, 50 anos, com um trabalho que a gente gosta de fazer, que a gente meio que conseguiu desenhar para que fosse algo significativo. Eu adorei você falar que já teve dias que você chorou no trabalho. Acho que isso aqui dá um belo assunto para a gente começar. Eu quero saber aí, Pianges, um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse papo, queria deixar aqui um grande agradecimento para duas marcas muito queridas que estão com a gente novamente aqui nessa temporada. Alô, galera da Reserva. Alô, galera da Chevrolet. Muito obrigado por vocês apoiarem esse projeto. Nós estamos aqui porque vocês nos apoiam para entregar o nosso melhor para o público. Muito obrigado por vocês acreditarem na gente. Nós vamos juntos aqui, vários episódios, tá bom? E essa temporada vai ser legal porque a Chevrolet vai pegar os nossos convidados no aeroporto ou em casa, com o Bolt, com os carros da Chevrolet, pegando os nossos convidados e trazendo aqui para o estúdio. A gente vai poder mostrar um pouquinho desses convidados chegando com os carros da Chevrolet aqui no estúdio. Vai ser muito especial. A gente segue estiloso também, vestidos de reserva, essa marca querida. Estou aqui com a minha linha, né? A Reserva está com a linha Papai Pop no site, é só você entrar lá em usereserva.com.br para comprar a sua camiseta que celebra a paternidade, a união de pais e filhos. É uma alegria muito grande também poder estar incentivando, através de roupas, essa união familiar. Obrigado, Reserva. Valeu. Agora vamos ao assunto, então. Já que você começou falando aí sobre dias emocionantes no trabalho, eu já chorei também, hein, Piangels? Já tive dias tristes, dias felizes. A gente gasta muito tempo da vida trabalhando, né? Então, assim, eu já tive dia de, assim, ficar muito bravo porque um projeto foi cancelado, porque uma negociação foi perdida. Cara, olha que interessante você falar isso, velho. Ficar bravo porque um projeto foi cancelado. Já é maravilhoso a gente se dedicar e dedicar a nossa vida, o tempo da nossa vida para entregar valor para uma empresa. Você não acha isso doido? É. Você aceitar trabalhar para uma empresa, não é para você, para a empresa, em troca de dinheiro. Eu já acho isso doido. Mas aí você não está só pelo dinheiro, porque você está tão engajado naquele projeto que quando um projeto é cancelado, você fica mal e bravo e frustrado e chora de raiva. Olha que lindo isso que você está falando. Minha esposa fala que eu viro uma outra pessoa quando alguém vem para negociar o orçamento de marketing comigo. Eu, cara, você quer defender aquele negócio? Ninguém, não. A gente precisa, se comporta como um dono daquela empresa porque o seu trabalho, só que ao mesmo tempo, também tem uma relação de eu quero que ninguém corte. Por quê? Porque é o meu projeto, porque é a minha área, porque isso aqui vai estar no meu currículo. Então é essa relação de amor e ódio com o seu trabalho que faz com que isso pegue nas suas emoções. Também já fiquei muito feliz ou muito triste com avaliações de desempenho, com feedbacks, com depoimentos de clientes. Tem dias que você se emociona de falar é por isso que eu trabalho, que legal, queria que todos os meus dias fossem assim. E tem dia que você quer sair chutando a porta e falar para todo mundo nunca mais eu quero voltar nesse lugar porque eu não quero mais viver nenhum dia assim na minha vida. e essa relação tão intensa, a ponto de... Se você vai almoçar com alguém, às vezes tem gente que fala assim, viu, vamos falar sobre qualquer assunto, menos trabalho, porque isso aqui já está me consumindo demais. Eu chego em casa, vou tomar banho, e tem gente que trata o banho como um processo de descompressão. O banho serve para lavar a cabeça, lavar o corpo, mas para lavar os pensamentos também. Eu quero sair do banho, eu não quero mais pensar em trabalho. Eu não consigo fazer isso. É muito interessante isso que você está falando porque é como se o trabalho então sugasse toda a energia da pessoa. Ou seja, não tem áreas, pelo menos naquele dia que você está descrevendo, talvez não teve áreas que a atuação profissional daquela pessoa energizou ela. O trabalho só drenou a energia dela. Fica sugando energia e mais do que isso, para muita gente, trabalho não é vida. É assim, o que você faz? Ah, meu trabalho é ser massagista. Tá, e nas horas vagas? É a sua vida, onde é que está? Porque aquilo ali te consome tanto que existe o seu trabalho e existe a sua vida. E a verdade é que se o trabalho não for parte da vida, a gente está lascado, né? Porque não dá tempo de viver além do trabalho. Sobra muito pouquinho, sobra muito poucas horas. agora que o trabalho vai fundo nas nossas emoções, não tenho dúvida. Tenho certeza que tem gente que assiste a gente aqui que já foi chorar no banheiro por causa de alguma questão de relacionamento que teve lá no trabalho, com o colega, com a chefe, com o cliente, com o fornecedor, com uma opinião diferente. Tenho certeza que já teve gente que pensou em largar tudo. Tenho certeza que teve gente que queria ganhar na Mega Sena acumulada. Não tem aquela galera que aposta na Mega Sena no finalzinho do ano? E aí, eu já tive funcionário que chegou assim lá no finalzinho do ano e falou, chefe, olha, bom, feliz ano novo pra você, esse ano que vem eu não vou voltar porque eu ganhei na Mega Sena acumulada. Tá louco pra ganhar na Mega Sena pra não voltar pra trabalhar. Porque não ganhamos na Mega Sena. Talvez mesmo se tivéssemos ganhado íamos fazer alguma coisa assim, mas porque o trabalho tem essa... é muito intenso. Verdade. Muito intenso. Você tem alguma dica pras pessoas, sei lá, lidarem melhor com essas emoções? Você acha que isso faz parte e a gente tem que aceitar essas emoções do jeito que é? Ou existem caminhos assim pra lidar com essa pressão do trabalho? Sabe, quando eu fiz o meu primeiro livro, o De Propósito, entrevistei mais de mil brasileiros, perguntei pra elas se elas ganhassem cem milhões de reais, o que elas fariam? Você pararia de trabalhar? Você mudaria de trabalho? Ou você continuaria a mesma coisa? Posso chutar? Vai. Eu acho que eles mudariam de trabalho. A maior parte ou mudaria de trabalho ou pararia de trabalhar. A menor parte, 40% até falou que manteria o mesmo trabalho. Eu até achei muito, tá? Poxa. 40% das pessoas falou que manteria no mesmo trabalho, mais 60%, mais 60%, na verdade, ou pararia ou mudaria de trabalho. E eu vejo que muita gente realmente tem essa relação de trabalhar porque acha que precisa. se eu não precisasse mais dessa grana aqui, eu não trabalharia mais. E eu acho que é aí que mora a minha dica, sabe? É perguntar por que você trabalha. Cara, por que a gente veio aqui hoje? Por que que tem uma galera que tá ajudando aqui, tá operando a câmera, tá ligando o ar-condicionado, tá servindo um cafezinho, por que que essa pessoa tá aqui? Por que você foi pro seu trabalho hoje? A resposta mais automática é falar, ah, eu vim porque eu tenho conta pra pagar. no fundo, no fundo, no fundo, eu tenho certeza que não é só por causa disso e talvez não seja principalmente por isso. Porque você podia estar em outro lugar. Se você quisesse, você podia estar agora, sei lá, fazendo, trabalhando de motores de aplicativo, trabalhando numa loja, você podia estar em outra profissão, em outra empresa, em outro emprego. Mas tem uma parcela de você estar aí hoje porque você escolheu estar aí. Então por que que você veio hoje pro seu trabalho? E acho que quando a gente trabalha com essa intenção, você percebe o que que você tá ali fazendo e você se convence de que eu não vim aqui no McDonald's só pra vender Big Mac. Eu não vim aqui nessa faculdade só pra falar por uma hora. Eu vim aqui por outro motivo. Eu acho que isso começa a mudar essa relação. Isso não faz com que tenha menos dias tristes, não faz você chorar menos vezes. Isso não deixa o seu chefe bonzinho, isso não muda isso. Mas isso muda você e isso acho que já muda grandes coisas. Eu concordo demais porque eu acho que eu sempre gosto de contar aquela história dos três pedreiros que estão construindo a mesma obra e pergunta pro primeiro pedreiro o que que você faz e ele diz eu faço um muro. Esse cara ele tá meio de mal com a vida, ele tá meio... Ele tem um trabalhinho, um job que alguém contratou ele pra fazer. Pergunta pro segundo pedreiro o que que você faz e os dois estão fazendo a mesma obra, mas o segundo ele fala assim eu construo igrejas. Então esse segundo ele já tem uma carreira, ele já tem uma especialidade, ele é um pouco tecnicamente melhor do que aquele primeiro, ele já acorda um pouquinho mais percebendo que ele tá aprendendo, então ele enxerga mais coisas que aquele primeiro pedreiro. E aí quando você pergunta pro terceiro pedreiro o que que você tá fazendo, o que que você faz, ele responde eu construo a casa de Deus. E aí esse terceiro pedreiro então ele tem uma visão do que ele faz que é maior do que ele mesmo. Não é nem uma igreja um tijolo, é a casa de Deus, cara. Eu trago um pouquinho de Deus aqui pra terra. E quando esse terceiro pedreiro acorda, ele acorda mais feliz, quando ele beija a esposa ele beija com mais vontade, quando ele toma o café da manhã dele, não importa qual é o café da manhã dele, ele diz assim eu tô indo lá construir a casa de Deus, tô trazendo Deus pro mundo. E isso eu acho muito forte porque eu acho que é um dos caminhos pra gente se relacionar de uma forma mais saudável com o trabalho. É a gente olhar praquilo que a gente faz e conseguir enxergar o que de fato tá ao nosso redor. Tem uma anedota que eu adoro que é dois peixes jovens andando no oceano e eles encontram um peixe velho assim e o peixe velho passa por eles e os dois peixes jovens olham pro velho e o velho diz e aí garotos, como está a água? E o peixe velho continua nadando e os dois garotos um olha pro outro e fala que diabos é a água? que muitas vezes a gente tá ali dentro a gente não vê a gente tá rodeado de água que é bênçãos a gente tá rodeado de sorte de anjos e a gente não enxerga a gente só tá ai, esse trânsito no ônibus mano, sabe? Olha só tudo que você tem, cara olha a sua saúde olha a sua casa olha a sua família olha o que a sua mãe fez por você olha só sabe, seus filhos se você tem filhos então assim essa nossa cegueira pras coisas boas da vida e pras nossas coisas boas da vida porque às vezes também o que nos impede de enxergar o nosso emprego como um emprego massa é a comparação com o outro não, porque o meu vizinho tá ganhando mais não, porque o meu sogro me falou que esse emprego aqui que eu faço não vale nada não, porque não sei o quê cara, esses dias eu peguei um motorista e ele falou eu amo ser motorista eu falei, sério, cara que quero te dar um abraço porque enquanto tá todo mundo reclamando no trânsito você, tipo, incorporou sentou na cadeira do motorista e disse eu amo isso aqui, velho eu amo isso aqui eu amo encontrar pessoas eu amo conversar eu amo poder dar a outra pessoa passar aqui na minha frente eu amo poder ser gentil nesse trânsito agressivo aí a pessoa entendeu sabe que o que quer que ela faça pode ser cachoeira de coisa boa e eu acho que ao mesmo tempo em que a gente tem dias que a gente às vezes cansa às vezes a gente chora se sente injustiçado também tem dias que você chega em casa e fala assim hoje foi demais hoje o que eu fiz no meu trabalho eu faria pro resto da minha vida que massa tem dias que eu também já cheguei em casa e chorei largado mas de alegria de falar assim que bom que eu tava naquele lugar hoje teve um dia pra não falar do meu trabalho mas o trabalho de outra pessoa outro dia eu fui dar uma palestra e peguei um avião e vou até falar o nome galera da Azul Linhas Aéreas acho que quando é um elogio justo precisa ser falado também e quando eu tava lá no avião eu lembro que eu tava ali todo atarefado na correria e tal e entrou uma menininha com duas duas bexiguinhas assim na mão dali a pouco entrou a família dela e entrou aquela multidão de gente com as malas colocando tinha um que tinha uma mala bem bonita da reserva colocou em cima e tal e todo mundo entrando e aí fechou a porta faz aquele procedimento senhores passageiros vamos decolar gostaria de agradecer a todos vocês que escolheram a Azul pra esse voo mas em especial queria agradecer a Isabela do assento 23B que legal era um voo de São Paulo pro Rio de Janeiro uma ponte aérea e ele falou assim hoje é aniversário de 10 anos da Isabela e ela tá aqui com a mãe dela que também tá comemorando que hoje foi a última sessão de quimioterapia da Isabela então em comemoração ela tá levando a filha dela pra ir conhecer o mar no Rio de Janeiro pela primeira vez que máximo cara o avião parou assim dois minutinhos todo mundo cantou parabéns pra você pra ela a comissária de bordo entrou com um bolinho sabe aqueles que eles servem pequenininho com uma gominha assim em cima espetadinha foi lá todo mundo cantou parabéns ela ficou feliz cara a companhia aérea não precisou dar um upgrade não precisou dar um ano de passagem de graça não precisou dar desconto não precisou nada mas o que aquelas pessoas fizeram por aquela criança vai além de um trabalho que você tá indo lá só pra trocar tarefa feita por salário pago eu tenho certeza que essas pessoas chegaram em casa naquele dia e falaram assim hoje o trabalho não foi mais fácil mas hoje foi diferente eu já tive dias assim também e acho que aí o convite pra quem tá assistindo a gente é pensar nos seus dias mas você já trabalhou muito mais do que eu em ambientes corporativos me parece que existem algumas coisas que energizam e outras coisas que drenam e me parece que algumas pessoas elas gostam muito de fazer trabalhos que eu por exemplo ficaria drenado entende? você acredita que é possível num ambiente corporativo virar pro gerente chefe pros colegas e dizer olha só galera eu amo fazer isso aqui tem como eu fazer mais disso aqui e menos disso aqui alguém ama fazer isso aqui que eu gosto menos ah eu gosto de preenchejo sei lá excel de cuidado financeiro beleza então você faz isso aqui mais e eu faço isso aqui mais será que tem como a gente construir empresas assim? no fundo no fundo o que as empresas querem do meu ponto de vista elas querem resultados melhores elas estão lá para ter mais vendas para ter mais lucro para ter mais crescimento e para entregar retorno ao investimento aos seus acionistas e investidores a hora que ela percebe que ela tem um time de futebol e que tem um cara canhoto jogando na lateral direita e ela percebe que se ela colocar esse canhoto na lateral esquerda ele vai jogar melhor também é fazer um bom trabalho você ajudar essa pessoa a ir para a lateral esquerda maravilhoso mas quantas vezes esse cara canhoto tem vergonha ou medo de falar pessoal eu gostaria de jogar mais lá no lateral esquerda porque eu sou melhor lá naquilo eu me empolgo mais eu sou mais energizado quando eu estou lá ele tem medo porque se ele falar vai parecer que ele não quer jogar em todas as áreas do campo que ele não quer ser goleiro só que ele diz galera eu sou ruim de goleiro eu posso treinar a vida inteira aqui para ser um goleiro melhor mas eu não gosto de ser goleiro eu tenho medo da bola eu prefiro jogar na lateral esquerda é difícil também cultivar essa coragem de levantar a mão e dizer eu quero fazer o meu melhor só que é em outra área e também a maturidade de perceber se realmente você é um melhor lateral esquerdo do que direito porque chega muita gente e fala não, eu queria trabalhar com um negócio mais estratégico ou eu queria ser promovido logo ou eu queria ser o técnico do time mas você acabou de começar a jogar então calma eu acho que aí mora todo um exercício de você se perceber de você realmente ouvir o feedback dos outros de você ir construindo isso vai ser muito difícil você conseguir que uma gestora um chefe te mude de posição do dia para a noite mas você pode ir conquistando primeiro a sua própria convicção de que a sua melhor posição no campo é aquela lá e segundo ir mostrando para a empresa ir mostrando para o seu empregador para a sua empregadora que o seu resultado lá é melhor você produz mais lá então vai fazendo uma migração gradual gradual sabe? viu? deixa eu jogar uns minutinhos lá e aí vamos ver o que acontece maravilhoso os americanos chamam isso de job crafting que é você ir adaptando ao longo da sua carreira e manualmente adaptando aquilo que você é bom e ir descobrindo caminhos sabe o que é legal? talvez exista um lateral direito canhoto que seja o melhor lateral direito do mundo e nós estamos falando uma grande bobagem aqui porque também esses estereótipos e rótulos e ah se você é formado em engenharia você tem que ir para a área de exatas nem sempre dá certo verdade porque cada um é cada um cada um é de um jeito e a gente vai descobrir esses dias me perguntaram o que eu daria de dica para mudança de carreira e eu disse assim que tem três caminhos o que eu acho mais doido e ousado e às vezes perigoso mais engraçado e interessante é o cara que diz aí eu cansei de tudo chutei o balde e eu acho essas as melhores histórias já que não tinha mais nada a perder tipo a melhor história para mim é um cara que diz aí eu cansei de tudo chutei o balde aí eu tipo tá continua sei lá virei chefe de cozinha abri não sei o que viajei para Londres sei lá sempre tem uma história boa depois disso né e normalmente cara como eu gosto sempre de olhar a vida é um passeio também é muito frustrante você chegar no final da vida e dizer assim cara não ousei não tive coragem não virei o que eu queria fazer não chutei o balde não realizei aquilo que eu achava que eu poderia fazer de diferente no mundo né então eu acho bonito e interessante perigoso mas muito interessante quando alguém cansa de tudo chuta o balde e três pontinhos é um caminho tem um outro caminho que é esse que você estava descrevendo que é o de você ir investigando calma a vida é longa você não precisa dar um chutão você pode ir com calma vários empreendedores várias pessoas de sucesso foram aos poucos testando será que vai dar certo será que funciona dizem que o Bill Gates teve um trabalho fixo pago de carteira assinada até a Microsoft faturar o primeiro milhão de dólares aí que ele disse ah então eu vou vou para a Microsoft vou cuidar da minha empresa mas ele esperou o faturamento da Microsoft chegar a um milhão de dólares para ele largar a carteira assinada então assim não é assim que o ousado ganha sempre que o maluco é o empreendedor doido sempre vai ter sucesso cara calma às vezes você vai ter que a média de idade do empreendedor bem sucedido nos Estados Unidos é 42 anos a média de idade do empreendedor bem sucedido em tecnologia nos Estados Unidos é 45 então a gente tem essa imagem de que não a vida é curta aos 20 anos eu já tenho que ter a minha startup aos 25 eu já tenho que vender calma calma que lá pelos 42 45 você vai saber muito mais da vida e você vai poder organizar como eu digo como você acabou de descrever essa possibilidade de achar o seu talento a sua habilidade e posicionar bem esse talento e habilidade é isso e acho que o terceiro caminho que daí é um caminho bem mais estoico é um caminho bem mais bem menos experimental bem menos ousado que é aquilo que a gente tava falando de simplesmente olhar pro que eu já faço hoje respirar bem fundo e dizer onde que eu acho as minhas bênçãos a minha gratidão como é que aqui mesmo fazendo o que eu faço trabalhando nesse horário exatamente atendendo essas pessoas que eu acho um espinho como é que eu posso transformar essas interações em interações mágicas e divinas porque isso também é possível pode parecer meio maluco é um treino que você faz de olhar aquela pessoa que é um espinho na sua vida e agradecer aquele espinho e dizer assim que espinho obrigado espinho você tá me ensinando muito obrigado espinho volta amanhã que eu tenho muito que aprender com você amanhã espinho e amanhã volta aquele cliente chato volta aquele gerente chato volta aquele aquela né aquela cobrança e você que massa isso daqui também é uma formação também é uma é uma dádiva também é uma experiência importante pra mim então acho que tem esses três caminhos de olhar o mundo e o que eu tenho certeza é que não existe emprego que não tem espinho não existe às vezes você fala ah eu quero sair daqui porque aqui tá muito espinhento João ah você queria ser o que então ah eu queria não sei eu queria ser youtuber eu queria ser jogador de futebol eu queria ser top model eu queria ser trabalhar numa ONG eu queria trabalhar numa coisa num projeto mais sagrado uma coisa mais religiosa você vai falar com essas pessoas que fazem isso todas elas falam de um monte de espinho que elas têm igualzinho então esses espinhos que a gente tem talvez eles nunca vão sumir mas se num dia aquele espinho fizer sentido eu acho que no fundo no fundo é isso que a gente busca sabe a gente não quer ter menos espinho a gente quer que os espinhos façam sentido eu tô aqui esse cliente é chato mas através desse cliente aqui olha o bem que a gente causa pra tanta gente a hora que você enxerga isso aquela chatice daquele cliente parece que ela diminui de importância ele não fica menos chato ela diminui de importância você fala tá tudo bem porque eu tô aqui por causa daquele outro lá que precisa de mim e é um é um meio esse espinho aqui é um meio pra que chegue uma benção daquele outro lado lá sabe eu vou falar um negócio que eu que me ajuda um treino que eu faço porque às vezes as pessoas te incomodam o outro ele incomoda no trânsito no avião um cara muito espaçoso sei lá alguma coisa assim pode ser um fator de incômodo que você pensa cara não queria estar aqui ou sei lá não gosto dessa pessoa específica ou esse cara foi muito errado no trânsito ou esse meu gerente ele não é justo eu já senti isso no meu trabalho começo de carreira achar que o meu gerente não era justo comigo cara que eu tinha mais potencial ou que ele tava roubando minhas ideias ou que ele não tava enxergando minhas habilidades e tal e o que hoje em dia me ajuda bastante é olhar pro outro e e dizer pra mim mesmo sou eu o outro sou eu o outro sou eu sou eu ali ele é eu eu já fui assim eu já fui injusto com alguém eu já fui grosseiro no avião eu já fui já dirigi de forma errada também então quando passa um cara rápido ultrapassando talvez pela direita todo errado eu olho e digo sou eu olha eu passando ali olha eu passando ali talvez um pouquinho mais novo talvez um pouquinho mais ignorante talvez um pouquinho mais afobado cabeça quente talvez com uma emergência porque eu já dirigi também louco porque a minha filha se machucou no braço eu fui correndo pro hospital então sou eu ali e essa é a única forma que eu é um exercício que eu faço pra que eu ame o próximo pra que eu ame ele pra que eu ame aquela pessoa eu digo porque o único jeito de genuinamente eu amar o próximo é eu dizendo sou eu porque a gente se ama tanto e a gente é tão egoísta e a gente acha que a gente o meu filho tá machucado deixa eu furar a fila no hospital é a minha família é o meu dinheiro é o meu carro que o único jeito de a gente genuinamente amar o próximo é dizer não, mas ele sou eu também aquele idoso é a minha mãe aquela criança é a minha filha também ou sou eu mesmo eu já fui criança eu vou ser idoso sou eu é o único jeito de eu amar perdoar ser gentil generoso agradável me esforçar pra dizer não, sou eu sou eu aqui do meu lado me cutucando e sei lá bebendo uma cococó derrotando do meu lado eu, cara sou eu aqui do lado pô, piangês pô, piangês tudo de bom pra você tudo de bom muito lindo isso cara, sabe que tem uma tem uma frase de um teólogo chamado Timothy Keller eu gosto muito que fala assim talvez não exista uma maneira mais prática de amar o próximo do que simplesmente fazer o seu trabalho bem feito então se os outros são você ou são como você ou são os seus próximos que você quer amar e você sente que quando você faz algo pelo outro né, isso te preenche e você tá entregando um pedacinho de você pro outro talvez a forma mais prática que a gente faz isso é simplesmente fazer o nosso trabalho bem feito com essa intenção eu tô aqui dirigindo ônibus e tô eu de passageiro ali deixa eu fazer como se fosse um gesto de amor por mim mesmo pelo meu próximo que é igual a mim que tá precisando do que eu faço agora que talvez esteja lá com a cabeça quente atrasado com calor esbaforido sem dinheiro indo pra uma reunião de cabeça fervendo mas deixa eu então ser o melhor motorista que eu posso pra essa pessoa agora e eu vou encher metade da minha vida que é o tempo que a gente gasta trabalhando com amor ao próximo acabei de dar um outro sentido né um outro significado esse trabalho que depois de fazer um dia assim a gente também chega em casa pra falar com a nossa família um pouquinho melhor né esse podcast aqui não é só sobre trabalho mas é sobre trabalho e sobre família se a gente trabalha num lugar horroroso que pra gente não tem sentido algum que a gente só vai lá pra trocar a tarefa feita por salário pago a hora que a gente acaba de fazer isso e chega em casa pra falar com aquelas pessoas que a gente mais ama pra falar com os nossos filhos com as esposas com os maridos desse jeito aí a gente também acabou de infectar a outra metade da nossa vida com essa energia ruim aí de ter um trabalho ruim né então trabalhar melhor até vai ajudar a gente a ser um pai um pouquinho melhor uma mãe um pouquinho melhor e vice-versa verdade quando a gente também em casa tá melhor a gente também chega no trabalho melhor e aí vai família e trabalho trabalho e família é o santa correria lado divino do corre nosso de cada dia isso aí pra segunda temporada aqui Piangers a gente vai ter gente muito legal vindo com a gente né pra falar justo sobre esse assunto é a primeira temporada foi incrível eu fico sempre muito feliz né de me inspirar em outras pessoas e eu acho que o nosso objetivo aqui era isso né acho que usar um pouquinho também da nossa visibilidade em algum momento você ficou famoso né João todo mundo passou a te seguir todo mundo tá contratando sua palestra comprando seus livros você fica famoso aí pra mim o único assim o ponto positivo da fama é me aproximar mais facilmente de pessoas admiráveis essa sempre foi o único objetivo porque fama por fama meu só ficar famoso só andar na rua e ter alguém apontando pra você é a parte mais chata de todas você não poder tomar uma caipirinha numa quarta-feira de tarde porque todo mundo vai te olhar e julgar piangas tomando uma caipirinha essa é uma parte chata da fama de ser reconhecido e ter visibilidade mas a parte legal é cara a gente poder chegar em pessoas muito admiráveis né que a gente pode aprender muito a gente mais facilmente chega em gente que pô vai nos ensinar muito nos construir e às vezes de vez em quando ainda ficar amigo dessas pessoas né ficar próximo ver a verdade no dia a dia daquela pessoa e isso é um é uma das das maiores alegrias aqui nesse projeto do Santa Correria e dando um spoiler aí pra turma que tá acompanhando a gente a gente já pode adiantar pra vocês que o que vocês vão ver aqui na segunda temporada são pessoas que tem trabalhos diferentes da galera da primeira temporada então a gente vai ter pessoas que tem opiniões diferentes pessoas que tem históricos diferentes provavelmente parecido até aí com o seu histórico então a gente deve ter aqui por exemplo gente que trabalha com finanças que não teve na primeira temporada a gente deve ter aqui gente que é com resgate bombeiros bombeiro trabalha com cuidado ao próximo psicólogo também cuidado ao próximo a gente vai ter aqui cozinheira olha aí a gente vai ter pessoas pessoas que fazem trabalhos diferentes pessoas que também tem históricos diferentes de regiões diferentes do Brasil que tem famílias diferentes de idades diferentes de histórias diferentes mas que tem uma relação muito profunda com trabalho e com família que é o tema aqui desse podcast que é um meio que assim um sanduíche da vida né tirando trabalho e família é sono aí só precisava ter mais um patrocínio aqui de colchão né João pra gente porque enquanto a gente tá acordado a gente tá ou pensando no trabalho ou pensando na família né e essas são as duas grandes razões de preocupações né eu tô com a minha filha já com 18 anos minha outra filha aí com 11 fazendo 12 quando você tem um filho de 18 anos cara não sei se você já fez essas contas mas o seu filho de 18 anos já viveu o que você vai viver perto dele 90% 90% do tempo que você tem com seu filho vai ser vivido até os 18 e 19 anos a partir daí seu filho vai virando um vulto vai virando uma sombra que entra em casa vai pra faculdade vai pro trabalho daqui a pouco né tá namorando daqui a pouco tá casando daqui a pouco e aí esses últimos 10% é aquele natal que ele aparece de vez em quando um almoço de domingo e tal mas essa percepção de olhar pra pra formação familiar e de ver que é assim que é o ciclo da vida eu acho que nos ajuda claro a não brigar tanto a não desrespeitar tanto né aquele ambiente sagrado que é o ambiente da casa não trazer tanto estresse do trabalho pra casa e nos ajuda também ou pelo menos é um convite pra dizer assim cara aproveita então cara aproveita porque porque acabo porque vai passar passar rápido sabe então eu acho que se tem um 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 recado assim é que a vida é longa na questão de carreira e trabalho e a vida é curta na questão da família na questão do seu pai sua mãe um dia eles vão embora na questão dos seus filhos um dia eles eles crescem então as vezes a gente fica não a vida é a vida é curta eu tenho que trabalhar a vida é curta eu tenho que investir na minha carreira a vida é curta eu tenho que estar no escritório o tempo todo cara no trabalho você vai conseguir sabe se reinventar correr atrás do tempo perdido reinventar uma carreira lá pra frente mas o tempo com a sua família você não vai conseguir voltar cara você não vai conseguir se você perder o seu casamento se você quebrar a confiança que você tem dentro de casa se você não ver seus filhos crescendo isso não volta irmão isso sim é algo que você devia estar participando porque depois de fato eles crescem mesmo eu vejo a minha filha de 18 e a minha filha de 11 12 anos assim elas estão crescendo e elas elas gradativamente estão vendo o mundo como uma oportunidade pra elas não é mais o mundo eu, papai e a mamãe é o mundo elas e o mundo é a relação delas com a possibilidade de fazer grandes coisas de realizar de se realizar de explorar entender o mundo o planeta muitas pessoas e isso é bonito cara como é que fica o coração quando você imagina que assim sei lá daqui a alguns anos suas filhas vão estar aí pelo mundo deixando as marquinhas delas por aí mais longe de você mais como flechas que você jogou você sabe que eu gosto da cultura indígena eu acho interessante demais as coisas que acontecem nos povos originários e a forma como eles enxergam a vida e um dos termos que os indígenas tupi-guarani falam e que a gente lá no Paraná você morou em Curitiba fala que é piá chamar as crianças de piá e piá do tupi-guarani significa pedaço do meu coração que anda olha e é exatamente assim que eu me sinto cara a Anitta e a Aurora são um pedacinho parece que Deus tirou uma lasquinha assim e botou assim no chão e virou a Anitta e virou a Aurora e é o meu coração lá porque se elas ficarem tristes eu vou ficar triste se elas ficarem felizes eu vou ficar feliz se elas estiverem angustiadas eu também estou angustiado é um pedacinho do meu coração caminhando pelo mundo então é é muito dá uma sensação de muito orgulho assim eu pra trás eu olho pra esses 18 anos da Anitta e fico dizendo assim cara é uma missão cumprida é um pedaço um slice do meu coração assim que virou a minha filha e a minha filha agora vai caminhar pelo mundo e é um negócio assim de tipo que massa que massa que rolou que massa que rolou isso que bonito que foi esse tempo que a gente passou junto vão minhas filhas né podem ir minhas filhas vai lá vai lá vai lá caminhar agora é vocês e é muito gostoso cara é muito gostoso eu acho que todo pai que participou e curtiu e conversou e se conectou com os filhos sente isso sente essa coisa do tipo vai lá galera vai lá que massa obrigado obrigado por terem estado comigo nesse período da minha vida nesse espacinho da minha vida aqui foi um passeio muito gostoso de fazer com vocês os meus dois são menores né eu tenho um de 10 e uma de 7 e aquela fase ainda que é super intenso né então eles tão agarrado assim cara e as vezes é até do nível que você fala assim ai meu Deus do céu como é que vai ser só que tem vários momentos vários momentos cara que eu olho assim parece que eu tô olhando de fora e eu tô vendo eu ali com ela ou eu com ele falando cara um dia eu vou lembrar dessa cena que tá acontecendo aqui agora um dia eu vou lembrar disso aqui eu vou morrer de saudade disso aqui então ainda que calma aproveita porque isso aqui vai ser um dia tão gostoso e ai eu olho aqueles videozinhos deles pequenininhos menorzinhos falando erradinho brincando com brincadeirinha de criança já dá uma saudade deles com 3, 4, 5 anos e eles tão aqui ainda tô com 7 tô com 10 e eu fico com essa sensação de que eles são duas flechinhas mesmo que o objetivo nosso não é segurar a flecha com a gente mas é jogar a flecha mas na direção certa meu objetivo é gente ali ó é aquela direção tá você pode ser uma flechinha mais pontuda menos pontuda mais gordinha mais magrinha com mais penazinha com menos penazinha não sei mas o meu papel como pai aqui deixa eu puxar esse arco assim ó bem pro meu peito aqui pega aqui pega um pedacinho aqui do coração e ai vai pra direção certa sabendo que o arco vai ficar aqui ainda se um dia precisar voltar o que quer que for mas vai na direção certa ainda não tem um tanto né esses dilemas de ter que nossa ainda são crianças menores as instruções que a gente precisa passar pra eles agora não são ainda não são respostas tão difíceis que eu preciso dar pra eles né mas essa hora vai chegar né as adolescências da vida as perguntas dos grandes dilemas da vida ou de questões profissionais é ainda vamos vamos ter umas oportunidades de ter umas conversas mais assim tomara que o trabalho não seja um algo que não me deixe passar esse tempo com eles não me deixe aproveitar essas oportunidades de ter essas conversas que são conversas que eles vão lembrar que eles vão guardar que um dia eles vão falar opa aquele dia lá meu pai me falou isso né na primeira temporada a gente teve conversas aqui muito legais né sobre muito profundo o impacto que essas conversas tem depois na vida dos filhos né lembro que o Marcos Mion falou aqui cara a gente escuta o eco da voz dos nossos pais do nosso coração depois por muitos anos que eco que você quer ser pros seus filhos cara aquilo lá me pegou é eu também eu falo muito isso também eu acredito muito nisso também às vezes a gente nem nota mas o que a gente faz também é um eco no coração dos nossos filhos né uma lembrança do que os nossos filhos vão considerar o que é fazer o certo né o nosso exemplo é um eco né não meu pai meu pai era honesto meu pai em vários momentos faço ou não faço ele sempre optou pelo caminho certo então isso também é um eco né no coração dos nossos filhos eu conversei com um executivo de grande sucesso esses dias e ele tava me contando que no começo da carreira alguém virou pra ele e disse ó a gente vai fazer esse esquema assim assim assado e era errado era desonesto o esquema e aí ele tava no começo da carreira e ele já tava ganhando super bem sabe já tava numa empresa super importante e ele pediu pra sair da reunião ligou pro pai dele e falou pai posso voltar a morar com você porque eu vou ser demitido eu vou não vou aceitar fazer uma desonestidade aqui no meu trabalho e aí o pai do outro lado disse assim meu filho eu nunca me senti tão orgulhoso de você como agora pode vir morar comigo eu vou te receber de braços abertos e o cara me contou isso chorando e eu também já começo a chorar porque pô irmão você ter esse exemplo você ter essa força dentro de casa te fortalece pra tomar a decisão certa você ter esse ninho e essa segurança honesta dentro de casa te fortalece pra dizer assim não galera da minha família eu aprendi a não fazer isso então é como se a gente fosse como pai uma pessoa que pega uma folha e vai dobrando um aviãozinho e tenta dobrar o melhor avião possível e tal e aponta pra direção certa e nessa nesse voo do avião vai bater um vento e vai ter uma chuva e vai aparecer uns outros aviãozinhos querendo desviar esse avião e tudo que a gente pode fazer é tipo cruzar os dedos e dizer vai, vai, vai isso lá, lá isso, vai aquela torcida torcer pra que descer não existe nada que valha mais a pena do que fazer o certo isso não quer dizer que a gente acerta todas mas tentar acertar os filhos também percebem que a gente está tentando acertar às vezes a gente erra e a gente fala puxa filho exagerei aqui falei o que não devia na verdade na verdade era assim mas ele percebe né cara filho tem uma capacidade né os meus estão menorzinhos lá estão lá conversando na mesa entre eles e eu estou conversando com a minha esposa aqui no meio da conversa ele solta um comentário lá que ele ouviu alguma coisa que ele está falando aqui total está absorvendo o tempo todo está percebendo meu pai é fofoqueiro ou não é fofoqueiro meu pai fala bem dos outros ou fala mal dos outros meu pai decide como meu pai está querendo fazer o que nessa negociação como que está é isso eu lembro que quando quando comecei a trabalhar né meu pai já é falecido já faz 10 anos mas eu tive a sorte de ser o filho mais novinho que teve o pai aposentado em casa já então todo dia eu acordava bem para trabalhar e meu pai já estava lá lendo jornal e a gente tinha alguns minutos antes de eu começar a trabalhar meu pai era um cara sério super pensativo descendente de português com uma sobrancelhona bem grande assim sabe e num desses dias eu lembro que ele chegou para mim assim estava quieto tomando café e eu sentei lá e ele pegou uma folha de papel em branco pegou uma caneta fez um pontinho pegou o papel mostrou para mim e falou assim filho o que é isso eu falei é um pontinho é um papel com um pontinho é um pontinho ele falou filho o que é isso e mostrava assim ele falou pai você pegou uma caneta agora fez um pontinho aí é um pontinho ele falou não isso aqui é uma folha por que que a gente fica olhando para o pontinho por que a gente fica olhando para as pequenas coisas para as pequenas diferenças para as coisas que não faz diferença nenhuma isso continua sendo uma folha quem fez essa folha fez ela para alguma coisa e ela continua tendo o mesmo valor a mesma função ela continua tendo o mesmo propósito a mesma coisa porque ela continua sendo uma folha e parou e continua tomando café e cara as coisas que nessas conversas que nesse café da manhã nem sei por que o que que tinha acontecido com ele o que que ele tinha pensado mas a gente tem oportunidades as vezes eu estou lá com meu filho só tomando café com ele eu olho as vezes eu falo me dá um zoom out assim o cara eu estou aqui meu filho vai lembrar dessa conversa peraí 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 deixa eu deixa eu plantar uma sementinha aqui agora não me deixe perder essa oportunidade Deus de eu falar o que eu precisava falar sabe de eu ser esse exemplo quantas vezes deixei passar essa oportunidade mas quero tentar acertar para aproveitar cada vez mais é acho que um exercício é a gente entrar no mundo deles eu me lembro de chegar em casa as vezes cansado e cara o que que eu vou fazer para descansar sei lá ver tv tomar um banho comer deitar na cama ficar lendo um livro e eu me lembro que em algum momento da minha vida eu tomei a decisão de chegar em casa e tipo as meninas vêm correndo e vai isso vai aquilo eu 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 entrar eu dizer assim beleza o que que vocês querem é isso então tá entrar mesmo ouvir mesmo e ouvir a outra e vamos brincar de pegar vamos brincar de pegar tipo mergulhar no que elas estão propondo assim e as vezes é coisa de 5 minutos e elas já estão ah beleza entendi meu pai está aqui mesmo comigo e todas as vezes que eu que eu ficava meio lá meio aqui que é tipo assim chegar em casa não calma eu tenho que comer não eu tenho que tomar banho não eu tenho que responder um e-mail eu tô aqui mas na verdade eu não tô aqui era uma energia que ficava elas mas pai e tal e as vezes nossos filhos vem 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 e a gente não 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 tô cansado e dizer assim tá bora vou mergulhar nessa energia toda as vezes é mais descansativo é mais reenergizante do que ficar vendo televisão ou tipo deitar um quarto em silêncio as vezes a gente entrar no jogo deles é mais conectante e estabelece uma uma recuperação física mesmo maior do que a gente imaginava né ah é muito cansativo lidar com os meus filhos com as minhas filhas no caso e elas estão me exigindo demais e tal e muitas vezes essa energia delas me reenergizou me reconectou com o meu eu infantil o Saramago ele dizia assim o que sobrou dentro de mim na minha velhice do meu melhor da criança que eu fui um dia então é como se a gente de novo se reconectasse com a criança e tantas coisas tantos ciclos a gente vê hoje mesmo você me contou uma história que a gente começa a ver os ciclos se repetindo e ver a relação daquilo que foram os nossos pais pra gente e o que a gente tá sendo pros nossos filhos e a esperança que a gente tem de que os nossos filhos sejam pessoas felizes e tornem a vida dos outros uma vida mais rica é através deles que a gente continua também um pouco do que a gente fez aqui eles são uma continuação eles tem um pedacinho do nosso DNA e tem também um belo pedacinho do nosso exemplo o maior impacto que a gente vai causar no mundo tá no que a gente tá fazendo ali com eles esse é o impacto mais profundo é muito legal ver você sabe o que você acha que seus filhos vão fazer na vida como você enxerga a profissão deles eu lembro que eu tava eu dei uma olhada nesses dados outro dia de qual o percentual de crianças que seguem as carreiras dos seus pais e é muito louco ver que tem um grupo grande de gente que segue o trabalho do que seu pai ou a sua mãe fez por ver o que eles fazem e tem um outro grupo bem grande também que prefere não fazer o que eles fazem mas esse contato eles ficam olhando papai hoje você vai lá então gravar um vídeo com aquele titio legal eles te chamam assim o titio legal eles viram a sua foto assim você mandou um livro de presente pra eles e eles assim é um titio legal tem um livro em quadrinhos e tal que eles leram pois é aí depois eles vêm lá no youtube alguém falando às vezes a gente tá andando na rua alguém vem conversar então mudou sabe minha relação sobre trabalho com eles eles gostavam também dos meus trabalhos anteriores mas agora eu tô vendo que a gente tá se descobrindo ali e eu também tentando descobrir neles o que que eles têm né de bom de legal então lancei meu segundo livro aí algumas semanas atrás no dia da noite de lançamento eles foram lá a hora que chegou lá a gente foi fazer uma foto em família a hora que o fotógrafo chegou pra tirar a foto em família vamos fazer uma foto a minha filha começou a fazer poses e ela nunca tinha feito isso e a gente ficou olhando assim o que que tá acontecendo aqui tem alguém aqui e gostou de tirar fotos aqui ela tem alguma coisa ali que eu não sabia vamos descobrir vamos ver como que vai ser né já tem um outro filho que é já mais concentrado que adora montar um quebra-cabeça e aí a gente vai descobrindo e ajudando eles né então eu não falo nada de olha segue por aqui segue por ali eu acho que meu maior papel agora é o de ajudar né junto com a minha esposa a descobrir se ele joga melhor com a direita ou com a esquerda se é melhor com o pé ou com a mão se ele é bom de falar se ele é bom de fazer contas se ele é bom de cantar e expor ele né expor hoje a gente tava conversando aqui sobre os esportes que a gente fez quando era criança sobre aulas que a gente já fez eu lembro que quando era pequeno também seja pra ocupar um pouco o tempo eu cheguei a fazer aula de de brincar com argila vai lá adorava essas crianças pra fazer alguma coisa fazia lá um cavalo tudo torto né depois você assa aquilo lá vira uma cerâmica tudo é eu gostava de fazer carrinho gostava eu gostava de fazer dobradura eu estudei num colégio que tinha bastante japonês eles eram bons de origami e tal e aí eu não queria ficar pra trás aí eu vi que tinha uma habilidade eu pegava uma tesourinha eu fazia com a mão saia lá hoje eu não uso isso pra muita coisa mas de certa forma isso estimulou a criatividade isso abriu horizontes em outras coisas eu falo então esse é meu papel vamos ver que instrumento que eles sabem tocar não necessariamente um instrumento mas o que eles o que eles são bons de fazer vamos tentar descobrir juntos isso daqui porque tem uma pérolazinha aqui tem uma flechinha aqui é pra lá e seria tão bom que o sistema educacional fizesse também esse trabalho em vez de padronizar a decoreba ou assim a capacidade de decorar e aplicar fizesse exatamente isso conduzisse as crianças num sistema educacional que conduzisse as crianças nas suas habilidades e também nos seus interesses esses dias eu fui conhecer uma escola que é assim que no começo do trimestre pergunta pras crianças o que vocês querem aprender e no começo elas respondiam que se espera que se insere na escola então a revolução industrial revolução francesa daí o pessoal da escola disse não alguma coisa está errada eles estão pedindo para aprender umas coisas que eles acham que tem que aprender na escola pera então eles se separaram com o que vocês amam o que vocês querem entender e o que vocês querem mudar no mundo e aí pegaram essas três respostas e vão cruzando e aí vão construindo o que as crianças enfim aprendem naquele trimestre e é sempre assim é tipo o que eles amam o que eles querem entender e o que eles querem mudar no mundo e como que eles podem fazer isso através de projetos e de visitas e de conversas então já aconteceu de eu perguntar para um adulto uma vez e dizer tá se você tivesse um bilhão na conta o que você faria da vida e ele me dizer cara nunca me fizeram essa pergunta a minha vida inteira eu só fiz o que me mandaram e eu nunca fui perguntado o que eu amo o que eu quero o que eu quero fazer então é um sistema educacional que muitas vezes também limita essa criança a nem fazer a pergunta o que você gosta o que você quer o que você quer mudar no mundo o que você ama e aí a gente às vezes vira esse adulto que não se conhece nem sabe por onde começar quando quer mudar de carreira ou quando quer fazer alguma coisa de impacto quando você era criança o que você queria fazer piangista? acho que eu acho que acho que eu queria ser artista é mesmo? acho que eu queria acho que eu queria mas artista como? eu me lembro da minha mãe teve um a empresa da minha mãe comprou muitos gravadores de fita cassete e aí sobraram gravadores e aí os funcionários podiam comprar preços muito baratos e minha mãe comprou e me deu um gravador eu me lembro do gravador eu me lembro do rec eu me lembro de gravar minha voz me lembro de fazer rewind e ouvir a minha voz e fazer eu fazia personagens sabe e aí um amigo meu João Caetano tinha uma câmera eu falei João a gente tem que brincar de câmera cara apresentando o jornal e desaparecendo fazendo sátiras meio que fazendo filmes então eu sempre achava muito massa isso mexer com com voz rádio tv essas coisas então olhando pra trás eu acho que era o que eu queria mesmo era tipo cara quando eu era criança eu não sei o que eu queria exatamente acho que todo mundo teve a sua fase de querer ser um jogador de futebol mas eu não era o melhor jogador eu jogava mas não era o melhor disso agora eu me lembro que quando quando eu fui começar a trabalhar então eu estava na faculdade de administração e aí eu achava que eu queria trabalhar em marketing porque eu gostava de propaganda eu queria trabalhar com propaganda de comida quem sabe um dia mas não tinha muita certeza quem me aceitar pra trabalhar eu vou topar eu comecei a participar de vários processos de seleção tudo que estava aparecendo eu estava indo porque eu queria começar a trabalhar logo então no primeiro ano da faculdade comecei a quero fazer estágio logo e aí ia num lugar totalmente despreparado como é que faz entrevista eu lembro que eu fui numa geradora de notícias e aí eles me chamaram foram entrevistar você é organizado? aí eu olhei e falei mais ou menos e aí não passei eu falei mas por que não? e aí depois cara uma geradora de notícias lógico que eu sou uma pessoa mega organizada e hoje eu até me acho organizado mas na época naquela inocência de entrevista e aí fui numa entrevista de emprego e fui sendo reprovado em vários eu tenho até hoje em casa guardado uma cartinha de uma empresa que na época como faziam os incas antigamente mandaram uma carta pra minha casa falando mil desculpas prezado senhor João mas a nossa vaga não é a que melhor aproveita suas qualidades eu tenho guardado em casa o primeiro pé na bunda bem redigido estamos disponibilizando o seu talento para o mercado de trabalho isso aí uma vez saiu uma vaga no processo de seleção numa empresa farmacêutica pra trabalhar na área de previdência privada que é uma área que dentro do financeiro cuida do fundo de aposentadoria dos funcionários caraca nada a ver né aí eu fui lá participar fui lá meu terninho minha gravata cheguei todos bafuridos acabei chegando uns 3 minutos atrasado da reunião e tava tendo aquela dinâmica de grupo de você juntar o pessoal e aí tem de tudo né tem gente que joga as bexigas pra cima tem gente que fala pra você dizer que bicho que você seria e aí vai nunca participei de uma dessa graças a Deus cara acontece de tudo que aí tava rolando já uma dinâmica aonde as pessoas iam na lousa e desenhavam o negócio e voltavam e explicavam o desenho e eu não entendi nada eu falei o que que é isso aí ia lá um rapaz desenhou uma escada porque eu gostaria muito de subir na vida falei nossa aí foi outro lá e desenhou uma montanha uma colina assim com uma bandeira em cima falou porque o meu sonho é chegar a níveis altos e escalar montanhas e ainda que seja difícil eu quero chegar lá e realizar falei nossa que será que tão pedindo né e aí a hora que eu fui lá na frente eu falei mas é pra fazer o que aí falaram não é pra você desenhar alguma coisa que simboliza sua infância caramba aí eu parei assim fui lá desenhei um Big Mac e voltei e aí o pessoal olhou e falou não é porque eu gostava muito de comer McDonald's e o chefe da vaga chama Fábio grande Fábio um abraço pra você olhou e falou assim tá contratado porque eu acho que bom humor tem a ver com inteligência e tal foi assim que eu consegui ver o primeiro emprego que legal e olha que coisa anos e anos e anos depois quase 20 anos depois eu fui cuidar do marketing do McDonald's então eu não sei exatamente o que eu queria fazer quando eu era menor mas eu sei que eu gostava de propaganda eu sei que eu gostava de McDonald's e eu sei que eu não era o cara mais preparado nas entrevistas de emprego maravilhoso João Branco esse foi o primeiro episódio do Santa Calreiria sempre um prazer trocar ideia com você e a partir da semana que vem teremos aqui mais uma pessoa mais um convidado com a gente trocando ideia sobre família e trabalho trabalho e família o lado divino do corre nosso de cada dia quem você gostaria que a gente entrevistasse aqui deixa aí nos comentários deixa mesmo que a gente vai atrás a gente quer saber a gente quer ir atrás pode vir com os nomes cabeludo difícil de conseguir que a gente tenta a gente tem a Gabi aqui na produção que é ninja tem o contar de todo mundo do Brasil e pode deixar uns nomes também desconhecidos que a gente não conhece tem uma história interessante que a gente pode entrevistar também vai ser um prazer a gente seguir aí os comentários a gente ler tudo o que vocês escrevem tá bom queremos saber o que vocês estão achando e queremos que vocês acompanhem a gente nessa Santa Correria vamos correr junto bora é isso que a gente sempre fala semana que vem estamos aí em todos os canais de áudio no YouTube segue a gente aí tá bom obrigado Reserva obrigado Chevrolet pelo apoio pela parceria por buscar os nossos convidados com os carros da Chevrolet e por nos vestir e vestir nossos convidados com as roupas da Reserva é muito chique esses patrocinadores até a semana que vem tá no ar e tá de volta segunda temporada Santa Correria valeu pessoal até lá tá de volta Tchau, tchau.